Você teve uma relação muito estreita com o Rui Mauro Marini e foi a primeira tese defendida no programa de pós-graduação, da divisão de estudos de pós-graduação da Unam em Economia com a orientação do Rui Mauro. Como é que foi essa tua relação com ele nesse período de teu doutorado, quando você fez a tua importante tese sobre luta de classe no Brasil no período de 73, 75? Olha, eu antes de ir para o mestre, eu havia lido do Marini dois trabalhos, um da independência eu fui para o começo de 77, até se eu li logo em 1974, por aí, e o que que eu li? É o Sherlock, na guerra é o Sherlock, era, como é que se chama? Mimeor Afar. Mimeor Afar. E li também aquele sobre o Brasil, como é que é o nome? Subdesenvolvimento e Revolução da Boa. Aquele livro que ele escreveu, Bada de Bada, assim que a gente escreveu. Dialética do desenvolvimento capitalista no Brasil, que está no desenvolvimento e revolução. Sim, eu também tinha lido em Milhópolis, Milhópolis, Milhópolis. Aí, eu gostei, achei que, eu estava no meu aluno nessa época. Aí, quando eu fui para o doutorado, eu já estava na Paribas, na Universidade da Paribas, eu também... Você estava na Paraíba já. Ah, na Universidade da Paribas, na Paraíba. Aí, eu fui para o doutorado, eu escolhi o nome do Marinho, tinha a oportunidade dele para o Escuro, na Universidade do Poumbara, do Porto Suíze, tinha a oportunidade dele para lá, mas eu fui para o médico para poder trabalhar com o Marinho. O Marinho, uma das três coisas que alguém me perguntou, porque eu li, tinha saído da guerra, eu peguei em inglês, o livro do Mandel, Capitale do Tardino, aí eu li todo em inglês. Eu li os livros de lenteza. Aí, o Marinho falou, você é tautista? Eu falei, não, lá do Marinho, o José Góes dizia que você era a gente do inimigo, mas por que você pode ler o Mandel? Eu falei, porque eu quero conhecer bem o Poumbara de Líder dele também, eu quero saber até onde ele vai. Eu quero conhecer. a minha relação com o Marinho é uma relação muito estreita, de amizade sempre tinha discutido sobre o trabalho lá na casa dele na universidade ele era muito amigo o meu maior amigo era a Bahia ele era muito amigo da Bahia do Teotônio e a Bahia tinha uma relação muito boa com ele fraterna o Marinho é o seguinte eu tenho dito que quando você vai a Bahia do Marinho você tem que anotar cada parágrafo porque tem uma ideia central importante em cada parágrafo e a Bahia é densa não faz grandes obras não faz uma obra densa as obras são menores mas são densas e eu acompanhei de perto quando ele escreveu Marvalia Extraordinária aquele texto que é muito denso mais denso do que o dialeto da dependência eu acompanhei de perto discutindo com ele e ele passou para mim passou para a Bahia passou para o Teotônio depois que ele escreveu a primeira versão mas passou a pessoa que trabalha com ele lá na área de sobre a questão do trabalho e aí foi discutido e eu usei bastante dessa decisão lá usei na minha tese e fui construir com ele essa ideia também eu fui usar na minha tese ainda não tinha terminado ele não tinha completado a ideia aí ele completou a ideia eu usei mais ainda na tese eu fiz o doutorado no tempo recorde eu fiz dois anos e meio havia lá no doutorado uma secretária que era uma argentina muito amiga nossa uma senhora já de idade que me viu me criticando que eu não ia assistir as aulas eu disse eu só mandei nada que me interessa não vou em todas as aulas aí ela sabe que eu ia fazer tese achava que eu devia estar por lá ou fazendo polícia até o dia que você chegou com a tese pronta com a tese pronta como é que você fez a tese? foi porque eu não estava assistindo a aula você estava assistindo a aula você fez a tese aí fiz a tese tudo eu fiz dois anos e meio de fato na tua tese mais valia extraordinária e acumulação de capital tu aproveita muito esse texto do Marini aproveito aproveito bastante é porque ele colocou a questão nova que é a maneira como ele concebia a relação entre os departamentos chamados de departamento de produção setor 1 que era o setor de marca de produção setor 2A que é bem de consumo de massa e setor 2B que é bem de consumo para fazer liste e como é que se vê aqui aqui no Brasil essa questão ao invés de se chamar um 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 um 2, 3 pegando a ideia do Caleg do Turca Maranóis e tal e aí o seguinte eles viam aqui a relação entre setores meramente como desproporção isso aí causa crítica e gera desproporção o setor é um debate sobre a desproporcionalidade não vai dizer que tinha isso realmente o lente tinha de trangue tem mas não é essa a questão principal na relação entre setores e é desse que coloca ele coloca o que que essa relação entre setores pressiona mais ainda pela tendência da taxa de lucro e mais ainda pela superfalação da coisa de trabalho por que quando o setor chamar setor 3 o pessoal chamar que é o setor 2B se desenvolver na frente aumentando a produtividade e o setor 1A que era bem consumido não crescia você não desvalorizava a força de trabalho não gerava mais valia relativo por que o fato de o setor 3 crescer não ia afetar mais valia porque isso não ia impactar no valor da força de trabalho porque a força de trabalho não consumia aquele bem o que impactava era a produção de bem de consumo popular e aí a partir daí se gera uma valia extraordinária o processo de acumulação de capital fica meio jambrado porque o setor está crescendo a produtividade não está desvalorando não está querendo uma valia relativa não está querendo uma valia relativa então ele foi construído isso deixa eu perguntar uma coisa porque quando tu coloca assim nesse período nós estávamos da transição da ditadura para a democracia nos anos 80 tu termina a tese em 82 em 80 em 84 fim da ditadura bom o debate sobre política econômica já era forte mas a tua tese eu lembro que nós estudantes liamos a tua tese em espanhol e eu não entendo porque que não houve um interesse das editoras se tu tentou publicar a tese na íntegra porque depois tu foi publicando ela em partes em livros quase autônomos uns dos outros porque que essa tese que nós liamos com fotocópia eu ainda tenho uma fotocópia dessa tua tese ela não encontrou uma acolhida aqui um certo debate aqui que era muito melhor o debate em economia nos anos 80 dentro do que é hoje porque tinha uma certa herança uma tradição crítica etc tu contestava as teses de economistas importantes como na Maria da Conceição Tavares que contestava as teses profundamente porque que o teu trabalho não teve na época uma repercussão que nós estudantes críticos tínhamos mas o grande público não pegou eu acho que tinha duas coisas uma tinha tese muito grande a editora tem que estar muito afinada com a cidadão 400 páginas mais 500 páginas aí outra razão é que eu errei um pouco o pré-concípio pessoal tinha coisa do Marinho aqui aquele vazio toda aquela ideia que o livro do Marinho não era traduzido não era publicado eu como o primeiro orientando dele recebi recebi qualquer série então o que que eu fiz eu publiquei em três momentos eu publiquei até o livro Marquinhos da Dota das Crises que é a parte teórica da tese que é autônoma também eu publiquei a parte de economia mundial em três textos um que chamou o Corato de Oliveira Livro o outro chamou agonia a sessão que era do Império Americano e o outro foi não lembramos e a questão mais de análise da agonia brasileira eu publiquei nesse livro aqui a casa está a nova agonia da dependência que aqui está a parte analítica da tese e trabalha o anterior e o posterior mesmo foi até J.K. então você não consegue aqui então é assim como eu vi que estava difícil publicar integralmente eu não vi encontrar essa forma de publicar publicar em pedaço e só o professor Tavares olha aqui o que eu digo foi o professor Mariana que primeiro divulgou a tese de que a origem da crise dos anos 70 podia ser buscada na perda do dinamismo do crescimento da demanda do setor 2B setor para o bem de consumo durável que ela chamava setor 3 ela então sustentava a tese de que o problema baixo do capitalismo de nossos dias não era o da produção de mais valor esse é o problema baixo mas o problema da reação dinâmica além disso a dinâmica da economia brasileira já não se condicionava pela dependência externa como a professora em sua época Sepalina assumia falou que era caráter endórico não tinha mais ideia do caráter endórico aí eu vou não vou dar para ler tudo mas aqui eu mantenho a crítica a ela e também aos meus amigos Berluso e João Manuel que também assumiram a posição dela basicamente os economistas da Unicamp eu critiquei também os economistas do Sebrato do Sebrato o Chico Oliveira que estava lá no Sebrato então eu critiquei eu concentrei a crítica não do Unicamp porque eu concentrei a crítica no pessoal do Unicamp porque eles eram o chamado economista de oposição sim tinha regemonia completa tinha regemonia completa num congresso que teve em Recife em 81 logo depois que eu cheguei cheguei em agosto de 80 e eu disse eu tenho um congresso nacional de economismo se eu era criança eu não podia ir lá participar eu apresentei uma tese eu junto com a de longe você conhece a de Dom Guedes lá de São Paulo de moratória de Michel aí peitamos o Unicamp que estava lá representado principalmente pelo Luciano o Luciano Coutinho apresentou a tese não, não é moratória renegociação da dívida moratória era para eles muito radical e terminou vencendo a renegociação mas a moratória teve 40% de votos a moratória teve 40% de votos eu sou o mesmo que ele teve ou seja havia um espaço para disputa por isso que eu acho que era mais importante no período da transição da ditadura para a democracia havia um espaço para a discussão teórica de fundo que opunham por exemplo renegociação que acabou sendo feito e moratória da dívida externa que era uma ruptura com o sistema isso estava colocado esse debate hoje de uma ruptura com o sistema é inexistente essa possibilidade parece quase como um irracionalismo de natureza absurda um irracionalismo intelectual que é inaceitável não é nem a auditoria da dívida ele está nem uma auditoria agora junto Nilson a minha impressão quer dizer a minha convicção hoje é que esse esse remachamento político ela é fruto de uma renúncia ao rigor teórico nos estudos sobre economia e desenvolvimento capitalista no Brasil uma tese como a tua em termos relativos temporais etc é muito difícil de encontrar eu acho que tem uma questão ideológica muito forte e uma questão da realidade também naquela época eu analiso em detalhes se você sair na tese naquela época o que estava ocorrendo em termos reais a ditadura estava fazendo água cada vez mais cada medida que ela tomava esse solano mais ainda combinou lá com as medidas de arroz salarial que isolou a ditadura a ponto que uma área da ditadura rachou que foi chamada frente liberável que gerou o PFE e somou ao MDB na transição lá então estava essa questão real depois do ministro econômico estava havendo um ensaio cada vez mais forte de plantar as ideias do FMI no Brasil que vingou né que vingou o Jafinete plantou e depois o Félio volta a fazer acordo com o FMI de novo e o José apesar de ter aberto as fotos para o FMI ele aceitou rompeu o FMI o José o José rompeu com o FMI e depois o que ocorreu depois eu leio o que ele dizia pensamento único eu falei não pensamento único não é porque eu por exemplo não penso assim meu pensamento é outro não é pensamento único mas tornou-se fácil isso esmagou ideologicamente boa parte da intelectualidade de classe média os intelectuais de classe média no geral foram sendo foram absorvendo esse ensinário achando que o Partido Comunista brasileiro que se dizia antes antiimperialista que é a ideia das etapas revolução nação democrática revolução socialista uma parte significativa do Partido Comunista é vira do 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 Partido PPS PPS Partido Popular Socialista depois um monte de cidadania e agora foi mais direito isso é a força das campanhas neoliberais então isso aí termina dificultando mais o pensamento o pensamento crítico aí tem que dizer a correlação de força não permite isso agora é a correlação de força o pessoal usa como refúgio para fazer as coisas exatamente a correlação de força não dá olha a correlação de força ela é objetiva mas ela também é vai votar que elas são mais é claro quem diria que ter aquelas manifestações durante a ditadura de 68 não tem correlação porque a ditadura contagem guerra em contagem guerra em Osasco mobilização institutiva do Brasil aí que eu entrei na luta eu estava no secundarista eu era secundarista na época estava terminando o ginásio na época já foi presidente do Grêmio já foi entrando na luta cheguei em São Luís quem que era capitado no estado já passei das gramas a empresa que você esteve lá então naquele momento não tinha correlação para o governo eu passei um bem foi para dar correlação porque ninguém tinha chamado já houve a passagem de 100 mil no Rio de Janeiro que foi puxada não deixa a parte do MR8 a liderança a liderança a liderança do MR8 então é o seguinte hoje nós temos que abrir terreno na porrada na porrada e diz o que você só constrói o pensamento se você está criticando o outro se você não está criticando você não vai construir você vê a importância da crítica você vê a ordem toda polarizando ao mesmo tempo que tem as três fontes conforme o relente do marxismo que é a filosofia clássica alemã a política inglesa a política inglesa e a ideia política do socialismo francês o socialismo francês ao mesmo tempo que era fonte era paulera era crítica ele vai poder superar aquele pensamento ele tem que fazer a crítica o Lenin é mais paulera ainda o Lenin é crítica direto para poder abrir espaço para o pensamento dele o contraste é esse o que impera é um larga medida um bom mocismo e um apelo abstrato ao diálogo eu sempre digo que a forma concreta do diálogo é o exercício permanente da crítica se não fizermos isso efetivamente não vai acontecer nada nem teórica nem politicamente percebe então tem essa essa imensa dificuldade mas tem um retrocesso também do ponto de vista da reflexão economia nos partidos políticos é é violentíssima é muito profunda porque eu mexer com a economia que eu mexer com a essência do problema com forças com quem tem poder enfim não vou sentar na cheira em outras coisas eu vou fazer a questão social então eu faço um problema com miséria sim o império não vou assumir vou conquistar um pouco mais a democracia não vou assumir quem não assumir isso é o capital financeiro mais mais arraigado você não assumir a democracia pô não o capital financeiro que é a ditadura a ditadura é a democracia porque já é uma ditadura como ele dizia democracia porque ela é democracia para burguesia e ditadura uma última questão sobre o Marini tu pegou uma época quando você voltou para o Brasil e o Marini depois voltou do exílio de um longo exílio em que o Marini era um espectro ele era alguns sabiam alguns tinham lido e tinha uma opinião pública já formada contra ele a partir dos textos de Fernando Henrique José Serra e aquela operação cebrapiana agora curiosamente o Marini voltou a ser discutido com muito mais força agora nos últimos anos do que enquanto estava vivo esse isso te soa assim também porque para mim parece bem claro acho que é exatamente isso porque o Marini primeiro ele foi vetado pela ditadura e depois quando ele até anistia que ele ia poder voltar aí o cara resolveu completar o centro da ditadura aquele trabalho do Fernando Henrique do Serra contra o Marini é simplesmente uma nervosia ele diz lá que o Marini é estagnacionista mas eu quero dizer o seguinte a dependência gera a ampliação das frutações e quanto mais mais frutação tem mas ele nunca disse que era isso era estagnacionismo na prática era a posição do Celso Furtado e hoje eu acho que tem estagnacionismo é claro o Brasil vem sem crescer desde agora desde nenhum há 45 anos crescendo pelo resto do chão do ano do centro do ano e por que a meu ver porque a dependência é a tal ponto que hoje os governos não convivem mais com a dependência tem um cara que conviveu na fase inicial mas ela chegou a tal ponto que não convive mais então você vê 40 e 4 anos mais de 4 décadas é conviveu sem crescer então o Marini não era estagnacionismo e o Flamengo não ia dizer quem era ainda hoje as pessoas que você comentou por aí que conhecem alguma coisa da dependência tem baseado no Flamengo e faz essa crítica ao Marini então você por que o Flamengo fez isso ele queria impedir que a centela da jovem e tal leia esse Marini o que é que o Marini é isso que o Flamengo está dizendo então o próprio livro do Guido Mântega do Guido Mântega também o livro da política brasileira uma falsificação grotesca tanto do Marini quanto do Gunder Frank exatamente então é o seguinte eu acho que no momento atual nós tínhamos que enfrentar isso porque você vai responder a outra coisa que você fez que é o seguinte o Marini depois se tornou uma espécie de como é que chama de festa arroz de festa arroz de festa porque eu fui convidado durante muito tempo até eu adoecer eu fui procurado pelo Brasil inteiro para lá para o São Marini quando eu cheguei aqui nem sonhava para o Marini era uma lepra era uma lepra aí pô no Brasil inteiro a pessoa voltou lá na Rústia na Rústia na Rústia montou-se um grupo chamado Dialect Dialect para discutir do livro do Marini e ali foi parte desse grupo e você pode ver em toda universidade tem alguma coisa do São Marini o livro dele já foi publicado graças ao apoio aqui do livro do Fernando da editora do Nelson do Nelson do Nelson do Nelson do Nelson começou a publicar agora a pessoa está conhecendo mais mas quando traditoriamente eu lembro que quando trabalhei com o Marini no Rio ele dizia temos que publicar Dialética da Dependência e ele dizia não tem importância agora porque não tem movimento operário aí o Silvio agora o Marini está em alta mas o movimento está em baixa quase um desencontro histórico é isso nós temos um papel cumprido eu estou sempre na luta não paro a luta tanto a luta de ideias através de serenhoria através das paletas sobre toda na luta ideológica como na luta concreta real através do movimento sindical através dos trabalhadores do STTB através do movimento de mulheres através do movimento de mulheres recentemente uma anora minha que é negra falou mas Nilce você não tem que estar desenvolvido no movimento de mulher porque você não é mulher lugar de fada tem homem que entende mais a questão feminina que é muito mulher não entende a questão feminina não então o movimento negro eu disse você não é negro eu sou negro sim como é eu não sou negro eu estou no passado do movimento negro eu sou negro filho de negro com branco mas mesmo se eu não fosse eu não posso entender da questão racial então eu estou na luta estou participando do processo que está elaborando o programa para a revolução brasileira já botei várias ideias no papel então estou na luta real estou na luta ideológica porque eu acho que temos uma saída temos um caminho se eu olhar qual a relação que se me permite temos uma luta e muita qual a relação foi lá na França o que é que todo mundo dizia não tem qual a relação foi para a esquerda para a esquerda crescer a esquerda uma parte dela uma esquerda é com o PS mas é melhor ele ganhar do que a outra direita se você pergunta para qualquer pessoa da esquerda francesa a questão de um mês atrás vocês têm chance de ganhar? não tinha mas o que é que se uniram se uniram peitaram foram para cima da direita dizendo assim o que aconteceu não são vocês a UTD disse que é que é de sistema nós somos do sistema falou na relação nós somos vocês não são então começaria ficar em primeiro lugar nas eleições se você faz o correto você muda com a relação de força Nilson a proposta do que o Nilson estava falando sobre primeiro existir um bloqueio da teoria da extremação independência do pensamento Marini e depois uma recuperação mas essa recuperação ela até por conta do bloqueio que eu ouvi antes ela acaba às vezes sendo um pouco enviesada algumas coisas entram outras não algumas entram até um pouco sem história e uma das categorias que tem sido retomada nos últimos anos é a de padrão de reprodução do capital principalmente por conta da obra do Jaime Osório mas a tua tese por exemplo já lá em 80 fala inclusive tem uma definição de padrão de reprodução do capital diz a diferença entre padrão de reprodução do capital e padrão de acumulação de capital por exemplo que também é uma outra categoria que era usada e o Marini nas memórias ele fala que essa é uma categoria que estava sendo discutida naquele momento ali no Sidamo que era esse órgão lá eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse como que entra porque de fato o primeiro texto do Marini que vai ter uma definição de padrão de reprodução do capital pelo menos que eu tive acesso é só de 82 que é sobre o padrão de reprodução do capital do Chile enquanto que a tua tese de 80 já tinha ali a definição esse conceito eu elaborei junto com o Marini eu cheguei lá no México empenhado pela ideia que estava aqui no Brasil que era a ideia de padrão de acumulação mas eu nunca me convenci dessa ideia a acumulação é uma parte do processo de acumulação que é a expansão do capital na economia capitalista aí a gente começou a ler conversar com o Marini discutindo sobre um conceito que desse conta do conjunto da radar da infraestrutura até até a estrutura da infraestrutura aí começando a trabalhar em cima disso dava mas a escrita usou com o erro em 80 em 81 uma moça fez uma pediatria que usou também e depois em 82 foi analisar o síndrome aí depois ela olha assumiu isso vem trabalhando sobre isso eu ainda hoje uso essa categoria isso eu acho que ela ajuda a entender primeiro a natureza estrutural de algumas crises como é a crise que se desenvolveu no Brasil dos 80 até agora da conta disso segundo ela ao dar conta da crise da revolução porque a revolução não ocorre no momento de normalidade a revolução ocorre no momento de crise o eleito dizia que para ter revolução de cima não pode mais mandar como antigamente e o de baixo não aceita mais isso ocorre no momento de crise o momento de crise que era determinado pelo crise da força produtiva limitado pela relação de processo sobre a crise isso é a essência a base da crise que vai ser se manifestar através da queda da taxa de luva etc mas não é uma crise cíclica a contratação não está tão forte assim a crise é menor mas mais rápida não é uma crise estrutural a contratação é tão forte que fica difícil o cabelo de se levantar como é que o cabelo de se levantar durante as crises desvalorizar os empregos então você pagava o salão abaixo o pessoal diz que o marido que inventou isso pagava o salão abaixo do valor mas que várias vezes quando ele está analisando a crise quando ele está analisando as contras da taxa de luva diz claramente que em momentos de crise cai se paga o salário abaixo do valor o que vale e o que da economia independente não é só o que da economia independente é permanentemente a superimposição é uma passada da economia independente e tudo isso a gente foi englobando sobre a ideia do valor da reposição do capital eu tenho eu tenho de lá do ozóio e ele desenvolveu mais acrescentou mais coisas sobre esse debate mas mais ideia a gente construiu juntos foi um processo importante e aí para partilhar muito aquela pergunta da minha relação com o marido ele tinha essa abertura para aceitar que eu ajudassem a construir uma categoria que passou a ser na visão dos marxistas da teoria da dependência inclusive é utilizada também pelo Reinaldo Carcanholo para falar do caso da Costa Rica ele até cita também no livro dele que era a tese a tua tese em relação a isso ele diz que trabalha com a definição tua de padrão de reprodução do capital que parecia ter essa troca mesmo o Reinaldo que Deus o tem o Reinaldo era um cara muito inteligente preparado ele disse ele não era da Costa Rica mas morou lá o tempo e conseguiu entender a essência da Costa Rica porque lá era um país independente que conseguia que conseguia melhorar as funções de ter trabalhado ninguém sabia por que ele sabia sim intuía e ele analisa a construção do que é como a produtividade na produção na produção do café lá é isso é bem maior do que a produtividade média então a coisa tem que se apropriar de uma maioridade extraordinária então o que é que faz? o governo se apropria do centro privado se apropria e distribui a renda então tinha um padrão de vida melhor do resto da América Latina